Você deixou em mim matas de namoro bom Ficou na minha roupa seu perfume e seu batom E na minha pele deslizava o seu suor Era tudo que eu queria com você Minha alegria, minha vida, meu xodó Noite de amor que marcou o fim de semana Vi amanhecer e o sol bater na venezana Já estava escrito com você me envolver Quero mais um beijo com gostinho de você E nessa paixão nos amamos loucamente Culpa do desejo que tomou conta da gente Meu amor, te digo que meu coração não é safado Mas ele se entrega quando está apaixonado Você deixou em mim matas de namoro bom Ficou na minha roupa seu perfume e seu batom E na minha pele deslizava o seu suor Era tudo que eu queria com você Minha alegria, minha vida, meu xodó Noite de amor que marcou o fim de semana Vi amanhecer e o sol bater na venezana Já estava escrito com você me envolver Quero mais um beijo com gostinho de você E nessa paixão nos amamos loucamente Culpa do desejo que tomou conta da gente Meu amor, te digo que meu coração não é safado Mas ele se entrega quando está apaixonado O debts meu coração não é safado Obrigado.